Em meados do século XIX, no sul da Espanha, estavam lá Duas homens, proseando um pouco, em um bar Nossa, que interessante essa história, você já ouviu falar? Eu conheço a história desse garoto suicida E retornou, e retornou, a falar sobre aquela história Pois me conte um pouco sobre essa história Parecia ele familiarizado com o garoto Ou, porém, tinha muito o que saber, ou muito o que sabe, da história Em 1830, uma mulher abençoada que mais tarde morreu de medo Quando viu um velho, muito velho, sair do cemitério, florido e fedorento de sua aldeia Aquele velho era recém-nascido Antes de deixar o ventre da terra, a mãe havia escolhido a si mesmo aquele modo de nascer Quando é melhor ir o velho para o jovem do que o jovem para o velho? Pensou ele, sendo o espírito puro Por que não fazer o teste? E assim, com o consentimento deles, formou-se o esqueleto no seio da terra Ele deu à luz ao velho nu E ele falou como se estivesse na história Como se fosse ele, o personagem ou o protagonista daquela história Quando adulto, ele trabalhou como um homem velho e ficou rico para descansar quando jovem Chegado ao fim da sua vida, ele cumpriu seu destino de homem Que vive de cabeça para baixo a se refrigiar dentro de uma senhora rica Essa história é mesmo verdadeira? É sim E reinou o silêncio naquele local Parecia que ele estava sentindo algo Ou voltando à memória ao tempo Como eu estava falando Quando ele chegou ao fim da sua vida Ele cumpriu seu destino do homem que vive de cabeça para baixo A se refugiar dentro de uma senhora rica Que quando ela dormisse, ele ia primeiro definhar-se Até que por fim viraria uma ceguiçuda Em seguida, um corpúsculo E depois, uma pequena semente Que prosa é essa, meu camarada? Estou explicando Sim, eu explico Sobre o próprio pobre garoto que se matou no tempo É A conversa está boa Mas temos que ir pagar a conta, né? A metade minha, a metade sua Sim, sim Pode ser Cadê ele? Não está mais aqui E ele parece que se foi E o camarada amigo dele Continua a procurar Por onde ele tinha saído E simplesmente Ele sumiu Desapareceu Sem pagar E aí o homem começa a interrogar ao companheiro Espere Quero fazer algumas perguntas Sim E como era o filho? O filho? Ele era branco de cabelos escuros Ojo de mar Ojo de mar Sabes? E tinha um rosto angelical Aparentemente Era um chico tranquilo E bem reservado Talvez não teria muitos amigos E incluso qualquer lugar E não teria muito o que fazer Como dizes O homem tenta a interrogar ao diabo E tem alguma familiaridade com o garoto? Na realidade, não Mas o segredo Tem uns segredos Que não posso compartilhar Mal sabia que o segredo E o seu companheiro Tanto guardavam Era que Na realidade Eu estava Vivendo É o mesmo É o mesmo